...da Colômbia, Jorginho Switch. Jorginho, não foi dessa vez, o Colômbia não conseguiu vencer o Brasil. Qual que foi o principal defeito, o principal obstáculo que fez eles perderem para o Brasil hoje? Eu acho que o Brasil fez uma partida que até agora não tinha feito ainda. Nós ganhamos três jogos deles e perdemos esse. Claro que a gente não fica satisfeito pelo jogo em si, mas pela toda a situação, nós saímos satisfeitos aqui. E qual a lição que fica e como é que você vai usar esse jogo para proporcionar a seleção da Colômbia mais... O ensinamento de toda a atleta deve ter. A cada jogo nós devemos portar um pouco mais agressivo. É isso aí, então, Jorginho Switch com as palavras, Douglas. É, Jorginho aqui, diz que o Gilson está mandando um abraço para ele, Máximos Hernandes, aqueles que tantas vezes comemoraram o título juntos, né, Gilson? É verdade. Eu estava olhando ali o Jorginho, aquela cara dele ali que a gente chama de limão. Gente, vocês não sabem, o Jorginho é sempre azedo assim. Ele não quer perder para o ímpio. Eu acho que quando ele teve o filho dele, o Marcelo, com três, quatro anos, ele ganhava do menino e não deixava esse menino ganhar. Ele não quer perder para o ímpio.